O Sul, o Sul, o Sul, a declaração que apresentou a noite foi inetil do Forró, está aqui, após o belíssimo do Sul, o seu retiro, como é que foi a gente enxergar a força do povo de Jucurus e religião? Bom demais, bom demais, só agradecer a Deus e agradecer aos governantes, aos que fazem o governo de Jucurus, muito obrigado, em especial a prefeita, a imperlândia também, o vice-prefeito, enfim, muito obrigado por tudo, eu estava com o Curuçu, não sei como que fala, o Curuçu, o Curuçu, o Curuçu, o Curuçu, o Curuçu, o Curuçu, é difícil, mas eu falei, o importante é que a gente tenha certeza de que o governo de Jucurus, isso é muito gratificante, eu não ando só, tenho toda uma equipe que também trabalha comigo, e agradeço a todos eles também, e bom demais, olha, saiu, mais ou menos como a gente imaginava, esperando que se houver uma próxima vez, a gente possa fazer isso. Já conhecia os nossos latinos? Não, eu só conhecia, só ouvia falar de um susto, de algumas coisas, e outras, já se mandou pra mim, mas eu tinha vontade, né, mas o tempo de Deus é diferente, né, pra gente, e a senhora de Deus que eu acho que a gente fala, eu passei, estamos aqui, eu estou feliz, já passando a esta, agora se via, e eu vou pegar a escala e vou esperar a imagem de quem é, agora a pergunta do Berlândia é uma vez em contato, esse estante contigo, pra conseguir esse show da energia, esse mês de junho, a vida lotada, e ela tem um esposo só, o Berlândia, eu vou usar, tem um meio mais cansado, devido a intimidade que a gente conseguiu, o Berlândia é uma mulher chata, o Berlândia é uma mulher tão chata, e quando ela bate, 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 consegue, né, e tem anos que a gente vai tentando entrar aqui, mas o Berlândia chora, chora, mas é uma chatice, ela tenta tirar o sangue da gente, pra dar pra tudo que ele consome, você sabe que ela briga pelo menor preço possível? Ah, Marinha, se pudesse a gente vinha de graça, então vai dar uma bocada. Isso é ser, mas a gente vai dar uma bocada. 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 Beijo pra você, a gente vai ter um momento. É o que você pode fazer isso? Esse povo que no sul, as próximas, as próximas etapas, eu não vou citar o jeito que eu queria, não tá em tempo ainda, mas eu espero que você consiga, eu não sei que eu espero que você se reivenda, E nós estamos governando Amor, que Deus abençoe Muito obrigado a vocês E para encerrar, nós não mexemos com ninguém Nós não mexemos com ninguém Nem mexe a mão em nunca Quem mandou você falar de ruído Catucado e aí vai embora Obrigado Obrigado